DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Se liga aí! Mas antigamente nós não pegava nada, quando nós chegava a mulherada se mandava. Antigamente nós não pegava nada, quando nós chegava a mulherada se mandava. Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo, mas tudo mudou e agora nós tá fudendo. Sol e gemetão, motossol e veneno. Agora tá chovendo, agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora nós tá comendo. Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, sai do meio. Agora tá chovendo, agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora nós tá comendo. Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, sai do meio. Opa, câmera e morra! Olha o picote do moleque E esse picote da arame, meu filho, já amei Mas antigamente nós não pegava nada E quando nós chegava a mulherada se mandava Antigamente nós não pegava nada Quando nós chegava a mulherada se mandava Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Só de revetão, botou só o veneno Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo de mulher e agora nós tá comendo Agora tá chovendo e o trem ficou, foi feio Tamo comendo água, meu filho, sai do minha Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo de mulher e agora nós tá comendo Agora tá chovendo e o trem ficou, foi feio Tamo comendo água, meu filho, sai do minha Agora tá chovendo, agora tá chovendo Tá chovendo de mulher e agora não está comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio Tamo comendo água, meu filho, sai do meio Aí é cá, sai já aqui, meu filho Aí é só no dois, tá lá, dois, é cá Aí tem goga, viu? Tancadão Lope do forró Chegou, meu filho, arrocha o nó e sai do meio E pode vir pra me enxergar, pra quem não tem fubá Nossas o poeirão da motina vai votar e quem quiser curtir o som Ó nós aí, tá zoando na divisa como a terra do pique E tão dizendo por aí, que nós é bom demais E Deus o ameaçou essa galera que não sai de no solado da motina Ó nós não tem conversa, nós topar qualquer parábio Nossa de boca conversa Só no raio vem, só no raio vem e vai Se liga no rebolado, essa galera como faz Só no raio vem, só no raio vem e vai Se liga no rebolado, essa galera como faz Só no raio vem, só no raio vem e vai Se liga no rebolado, essa galera como faz Só no raio vem, só no raio vem e vai Se liga no rebolado, essa galera como faz E sai do meio Olha o picote do moleque E pode vir pra me enxergar, pra quem não tem fubá Nossas o poeirão da motina vai votar e quem quiser curtir o som Ó nós aí, nós mora na divisa com a terra do beque E tão dizendo por aí Que nós é bom demais E Deus o ameaçou essa galera que não sai de no solado da motina Ó nós não tem conversa, nós topar qualquer parábio Nossa de boca conversa Só no raio vem, só no raio vem e vai Se liga no rebolado, essa galera como faz Só no raio vem, só no raio vem e vai Se liga no rebolado, essa galera como faz E sai do meio É diferente se negar Banca tão nobre no forró Direto no seu coração E sai do meio Arrocha da bofeira Sei que está com medo De se machucar De viver tudo de novo Aquele círculo louco de amar Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Você sabe que eu te quero E você me quer também Então venha pros meus braços Pro meu coração, meu bem E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de uma fraca e sou capaz E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de uma fraca e sou capaz Eu sei que está com medo De se machucar De viver tudo de novo Aquele círculo louco de amar Mas o cara que te ama Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Você sabe que eu te quero E você me quer também Então venha pros meus braços Pro meu coração, meu bem E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de mostrar que sou capaz E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de mostrar que sou capaz E você sabe que eu te amo E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de mostrar que sou capaz Te amar Banca do nove do porro Girando no seu coração Sucessos Banca do nove do porro E até nós Salve pelo fim Arrocha o nó Ha ha Pinou, pinou Eita, mencinho Olha nós aqui de novo Salve pelo patidão Se você gosta de forró Eita, mencinho Só tô batidão Se você gosta de forró Eita, mencinho Se você gosta de forró Eita, mencinho Se você gosta de forró É só gola doidão Se a tiraçãozinha Se liga no patidão Se você gosta de forró É só gola doidão Se a tiraçãozinha Se liga no patidão É as gatinhas Pega pó Porque nós é moral Nós pega as filiquete Na maior cara de pau Vem, nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Com outro doido Nenenzinho do pai Vem, nenenzinho Proocolinho do papai Nenenzinho Pés de leite Caca a mamateria Que o nenè Quer beber mais Vem, nenenzinho Vem aqui pro pai Eu nenenzinho Muito doido Nenenzinho do pai Vem, nenenzinho Procolinho do papai Nenenzinho Pés de leite Caca a mamateria Que o nenè Quer beber mais Eita, nóis Rolê minha noite aqui de novo, solta um batidão Se você gosta de forró, então tome forração Rolê minha noite aqui de novo, solta um batidão Se você gosta de forró, então tome forração Se você gosta de forró, é só colar doidão Sente a solteira, se liga no batidão Se você gosta de forró, é só colar doidão Sente a solteira, se liga no batidão As gatinha, bom e bom, o que não é moral Chega as filiquete na maior cara de pau Vem nenenzinho, vem aqui pro pai Eu nenenzinho, outro doido nenenzinho do pai Vem nenenzinho, pro golinho do papai Nenenzinho, pés de leite, que acaba a madeira Que o nenê quer chupa mais Vem nenenzinho, vem aqui pro pai Eu nenenzinho, outro doido nenenzinho do pai Vem nenenzinho, pro golinho do papai Nenenzinho, pés de leite, que acaba a madeira Que o nenê quer beber mais E esse nenê é maior que eu Vem nenenzinho, vem aqui pro pai Pancadão 9, pro forró Aô, forró, vó, se liga meu filho Eita, pancada de forró Isso aí, amei Sucesso! Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtir no batidão Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtir no batão Libera o som, DJ Pernas assadão Pega na gatinha, vem pra lá e vem pra cá Pode descer no whisky, aqui sem dó Pode encher o copo aqui Nós gosta de forró Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só tu batidão e eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só dá moleque doido, curtir no batão Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só tu batidão e eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só dá moleque doido, curtir no batidão Ao chão do nó Aô, forró, vó, se liga meu filho Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtir no batidão Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtir no batal Libera o som DJ, pra nós já sai então Pega na gatinha, vai pra lá e vem pra cá Pode descer o whisky, aqui sem dó Pode encher o copo aqui Nós gosta de forró Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só no batidão e eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só no rincolismo, curtir no batal Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só no batidão e eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só no rincolismo, curtir no batal Nós gosta de forró Nós gosta de forró Só no batidão e eu vou ao chão do nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só no rincolismo, curtir no batidão Vamos ver, ao rincolismo, curtir no batidão E sai do meio Pancadão no rincolismo, curtir no batidão Pancadão no rincolismo, curtir no batidão Só no batidão e sai do meio Sucesso Pra tocar no seu coração Sei que acabou O nosso amor Só esta saudade Do seu calor Você não deu valor Me machucou Periu meu sentimento Você me traiu E eu cego de amor Durante esse tempo você me enganou Agora pede pra voltar Não te quero mais Segue seu caminho Me deixe em paz Sei que vou encontrar um novo amor E o meu coração sempre sonhou E o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Sucesso E sai do meio Você me traia E eu cego de amor Durante esse tempo você me enganou Agora pede pra voltar Agora pede pra voltar Não te quero mais Segue seu caminho Me deixe em paz Sei que vou encontrar um novo amor E o meu coração sempre sonhou E o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Que o meu coração sempre sonhou Que o meu coração sempre sonhou Talvez pode passar o tempo que for Sei que vou encontrar um novo amor Sei que vou encontrar um novo amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh É um novo som que tá chegando Você pode botar fé Tamo sempre com Deus E o coração cheio de fé É um novo som que tá chegando Você pode botar fé Tamo sempre com Deus E o coração cheio de fé Obrigado meu Deus por nunca desistir Sempre esteve comigo pra não me deixar cair Sei que a vida é uma batalha Mas eu confio em ti Sem olhar na minha mão Pra nunca desistir Vem por ti meu somzão É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu confio em ti Tá sempre no meu coração É só mandar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem por ti meu somzão É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu confio em ti Tá sempre no meu coração É só mandar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão É só mandar com Deus e pé no chão Cheio de fé É um novo som que tá chegando Você pode botar fé Tamo sempre com Deus E o coração cheio de fé Obrigado meu Deus por nunca desistir Sempre esteve comigo pra não me deixar cair Sei que a vida é uma batalha Mas eu confio em ti Segura na minha mão Mas nunca desistir Vem por ti meu somzão É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu confio em ti Tá sempre no meu coração É só mandar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem por ti meu somzão É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu confio em ti Tá sempre no meu coração É só mandar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Vem por ti meu somzão É nóis aqui de novo Se liga no batidão Jesus, eu confio em ti Tá sempre no meu coração É só mandar com Jesus Cristo É pé em Deus e pé no chão Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ao vivo pra você Pancatão 9 do Forró Chega, meu filho Direto no seu coração Só te liguei Pra te dizer Que eu não consigo viver sem você Em nossa casinha Que você deixou Não sai do pensamento As promessas de amor Quero ouvir de você O que aconteceu Por que foi embora E me esqueceu Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acampar Não pode acampar Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Não pode acampar Para acabar Para acabar Só te liguei Só te liguei Não sai do pensamento Não sai do pensamento Não sai do pensamento Uma história de amor Uma história de amor Não pode acampar Saiba que eu te amo E sempre vou te amar E sempre vou te amar É pancadão Toca a luz E sempre vou te amar Pancadão Gó Cheguei meu filho A força à rocha E saia do meu Olha o Gonicato de colegra E tá chegando, é moleque desenroçado E saca só no seu rebolado, olha o cabelo do moleque Como é que é, saca no rebolado, chama na ponta do pé e o sinfonado do moleque Como é que é, negócio aqui tá bom e tá lotado de mulher As miniquetes já chegou, só o bó, saca no seu levado, aquela pata de forró E meu suminho é pancadão, tem não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão E meu suminho é pancadão, tem não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão A onda a gente chega, é pancadão, toca nosso CD, quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega, é pancadão, toca nosso CD, quem tá de dentro é sangue bom E sai do meio E tá chegando, é moleque desenroçado E saca só no seu rebolado, olha o cabelo do moleque Como é que é, saca no rebolado, chama na ponta do pé e o sinfonado do moleque Como é que é, negócio aqui tá bom e tá lotado de mulher As miniquetes já chegou, só o bó, saca no seu levado, aquela pata de forró E meu suminho é pancadão, tem não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão E meu suminho é pancadão, tem não, você que tá ali fora, chega junto meu irmão A onda a gente chega, é pancadão, toca nosso CD, quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega, é pancadão, toca nosso CD, quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega, é pancadão, toca nosso CD, quem tá de dentro é sangue bom A onda a gente chega, é pancadão, toca nosso CD, quem tá de dentro é sangue bom E sai do meio, se liga aí meu filho E eu vou passar a mão, viu Amor da cinturinha, compadre, isso é do meio Alô, forrózão Só não pode tão ver que o negócio aqui é o tom Caçado em polícia, a galera acha bom Só não pode tão ver que o negócio aqui é o tom Caçado em polícia, a galera acha bom Tá todo mundo dançando, só nossa razão Se liga gatinha que eu vou passar a mão Tá todo mundo dançando, só nossa razão Se liga gatinha que eu vou passar a mão Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão Empina o bumbum e vai descendo o bumbum Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão Empina o bumbum e vai mexendo o bumbum Só não pode tão ver que o negócio aqui é o tom Caçado em polícia, a galera acha bom Só não pode tão ver que o negócio aqui é o tom Caçado em polícia, a galera acha bom Tá todo mundo dançando, só nossa razão Se liga gatinha que eu vou passar a mão Tá todo mundo dançando, só nossa razão Se liga gatinha que eu vou passar a mão Vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão Empina o bumbum e vai descendo o bumbum Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai descendo até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão Empina o bumbum e vai descendo o bumbum Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai descendo aqui no chão Vou passar a mão, vou passar a mão Ele pina o cubo e vai mexendo com o poção gatinha E sai do meio E saca só no rio, lisa Uau! Pancadão 9 do forró Só no batidão vou ver, arrocha o nó Direto no seu coração É que se prender, fala tudo pra mim O que está acontecendo, o porquê está assim E o relacionamento, como é que vai? Não adianta esconder, eu sei que não dá mais Pra que insistir, o que não vai valer a pena Vim nessa página, pula essa cena Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Deixa esse cara E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo e te quero comigo Deixa esse cara E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo e te quero comigo Onde é que eu te amo e te amo e te amo e te amo E o relacionamento, como é que vai Não adianta esconder, eu sei que não dá mais Pra que resistir, no que não vai valer a pena Vira essa página, pula essa cena Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando, a cada momento Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando, a cada momento Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo, e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo, e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo, e te quero comigo Oh 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 Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração, que você não me esqueceu Sei que faz o que seu coração, e já te vi chorar Mas estou arrependido, e pra você quero voltar E já não vivo sem você, você é partir de mim Choro todo dia de saudades, meu bem, volta pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração, que você não me esqueceu Sei que faz o que seu coração, e já te vi chorar Mas estou arrependido, e pra você quero voltar E já não vivo sem você, você é partir de mim Choro todo dia de saudade, meu bem, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Eu te amo, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Só no batom, meu bem, e sabe o meio É avisado já Deixa a cinturona O rapetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão O rapetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão Ela faz cara de safada Só pra provocar E te chama charada Delirando sem parar Das casas só pra ela, pra ela Fica doitona Nessa cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Cinturona, cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Bum, bum, balança Bum, balança Desce novinha no compasso dessa dança Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha no compasso dessa dança E sai do meio E cinturinha, graça na vida O rapetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão O rapetão dessa novinha parece um buracão E quando ela rebola, o papai fica doitão Ela faz cara de safada Só pra provocar E te chama charada Delirando sem parar Das casas só pra ela, pra ela Fica doitona Nessa cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Cinturona, cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Bum, bum, balança Bum, balança Desce novinha no compasso dessa dança Bum, bum, balança Bumba lança, desce novinha no compasso dessa dança E até a cinturinha dura, viu? Bumba lança, desce novinha no compasso dessa dança Só no partido meu filho, arrocha o nó, é avisado já Há um tempo atrás eu corri atrás de você E você não queria saber de mim, do meu amor Não queria saber, agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais, vai ter que aceitar Essa decisão que não é só de mim Eu não te tenho mais no meu coração Não te quero mais Eu corri atrás de você E você não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E sai do meio Ela é ferida esse negócio, viu? E sai do meio Há um tempo atrás eu corri atrás de você E você não queria saber de mim, do meu amor Não queria saber Não queria saber Agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais, vai ter que aceitar Essa decisão que não é só de mim Eu não te tenho mais no meu coração Não te quero mais Eu corri atrás de você E você não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E sai do meio Sai do rivolinho, Sinafim